Que é uma equipe que faz uma estratégia nova com o SF e aí a estratégia dá muito certo. Ban no SF. E nerf e buff basicamente nos heróis. Alguns heróis são buffados. Por exemplo, a gente vê aparecendo como top ban atualmente o Juggernaut. Ele tomou buff na armadura, tomou buff no dano base, tomou buff... Foi aumentado tudo. E daí o pessoal começa a criar tática com eles e tem que rolar ban. Basicamente isso. Estratégias das equipes que mudam a cada jogo. Porque um herói countera o outro, na teoria. E buff. Buff e nerf. Basicamente isso. Você não vê mais Darkseer porque Darkseer fez dois anos. Dava nerf em cima de nerf e tinha tática pro Darkseer. Agora não tem mais. Darkseer tá esquecido. Daqui a pouco dá uma louca no SF e ele... Ah, quero ver Darkseer de novo. Tô enjoado de não ver o herói. Vai lá e muda o herói novamente e aparece. É assim que vai. Fora esse jogo, temos mais um ainda jogo pra vocês votarem. Em qual vai ser? Eu acho que é difícil que mude o resultado. Tem uns 500 votos a mais. Mas a gente passa depois esse próximo jogo. Lembrando que esse é só o primeiro dia do TI chinês, pessoal. Tem muito mais Dota pra vocês a partir de 2 da manhã. A nossa equipe toda está aqui disposta a fazer a transmissão pra vocês do TI chinês. Então, a partir de 2 da manhã, vocês não tem pra onde correr. É aqui no canal do Nomad TV. Luíde, sua metralhadora. Ai, meu, meu teclado. Foi mal. Puck do S4, Luíde. Você quer comentar algo sobre ou... Acho que não precisa falar, né? Não, não precisa nem falar, né? Não precisa falar. S4 é um monstro de Puck, meus amigos. Mas é um monstro de Puck. Agora vem a pergunta. Vai ser Lycan no mid do Arteezy ou S4 com o seu Puck no mid? S4. É. S4. Lembrando que Puck pode fazer a Flame também. Em Dotting Secret tem muitas cartas na manga. Eles podem dar, por exemplo, um Brewmaster que não foi banido pro S4 no mid e colocar o Puck pra Flame. Que é uma tática boa. Pô, o Brewmaster é um herói que tá bem forte ainda. E na Roloban. Eles vão pro Storm. Então acho que vai ser Storm no meio, Puck na avançada e Lycan recuado. E daí o Lycan vai pra Selva e o Visejo e Farma. E do outro lado, Hellwaisers tem a sua última escolha. Eles tem Venge, Ancety Apparition, Nature's Profit, Blood Secret e falta somente um herói. Gostou do pick da Team Secret? Sim. Só eu quero saber quem que vai jogar de Lycan. Acho que é o Arteezy mesmo. É, o Arteezy. Acredito que sim. Morta, todo dia a partir das duas horas começa a narração? Sim, todo dia a partir das duas da manhã. E a gente roda aí até o último jogo. Por exemplo, agora são duas da tarde no horário aqui. E a gente tá passando a transmissão. E toda a nossa equipe vai transmitir. Ontem começou com o Skit, depois veio o PDS. Depois eu peguei o Foca, já apareceu aí também. O Rads também já tava. É toda a equipe disposta aí a passar pra vocês. O TI chinês. E olha só o pick da Hellrasers. Eles vão pro Anti-Mage. Luigi, gosta dele? Gostei do pick. Gostei, gostei do pick. Contra a Team Secret. Gostei muito, muito desse pick. Elabora aí pra gente entender. Ah, elabora que a gente simplesmente perdeu a Hill Game Play por causa de um Magina contra o Storm. O Storm ficou no meio de três semanas. O Magina pulou eu todo o triple kill. E sei lá, esse herói é muito ridículo contra Storm e esse herói. Sendo que o time da Hellrasers só tem um stun, que é da Venge. Vai ser difícil esse jogo pra o Magina conseguir bater. Muito controle. O Dezl dando cova rasa. A Punk dando coel. Não sei se vocês imaginam, vai conseguir fazer muita coisa. É, na teoria, realmente, o Magina contra o Storm deita, né? Ele vai deitar em cima, na teoria. Na prática, com o Grave e com o Punk podendo silenciar, tem outras coisas que tem que ser levadas, sendo invistas. Mas isso daí é execução e isso é execução que a gente deixa pro jogo, que vai começar agora. Venge, Venge seu de bota. Dredd seu de bota da base. Dredd então jogando de Venge. Gorek de bota também, jogando de Nature's Prophet. Afoninji com seu Bloodseeker. Arts, jogando aí de Anti-Mage. E o Goddum, pra fechar, jogando de Ancient Apparition. Do outro lado, a equipe da Team Secret. O time secreto vem com o Puppet, jogando de Dezzle. Kuro, jogando aí de Visege. S4, jogando de Storm. O Zai, jogando de Punk. E pra fechar, a Arteezy jogando de Laika. Build padrão, press fora. Ele vai por aquele talismã nulo, pra conseguir last hits e dominar a lane de forma mais rápida. Puppet de Sentry Ward. O Visege vai pra lã de proteção. As equipes vão garantir as runas padrões. A runa da linha de baixa pra equipe dar Tebidos. E a runa da linha de cima pra equipe dar Iluminados. Bem padrão. Então, o Anti-Mage pega a runa de um lado, e do outro, Storm pega a runa. Tudo clássico. Os matchups serão Puppy e Puck. Então, será Dezzle e Puck. Contra o Nature's Prophet na linha de cima. No meio, nós teremos o S4 contra o Bloodseeker. O Bloodseeker não vai ser de Angle, não. E na outra linha, nós teremos a tripla avançada, com Anti-Mage, Venge e Ancet Apparition. Mas eu vou ter de frente com a Dual de Visege e também de Laika. A gente dá uma olhada na visão que tem a equipe da Hellraiser. Visão da equipe da Hellraiser. Eles já tem ideia do que tá rolando. Já tem o... Já sabem o posicionamento graças a essa Watch. Já a equipe da... O Godden também colocou uma Ward pra cá. Enquanto isso, o FB rolando. Já consegue pegar aí o Bloodseeker lá no meio. Enquanto isso, o Artise aqui embaixo vai cair. Poupei bem, mas pode ser pego também. Ele manda a cura. A cura garante bem pra ele. O Kuroka próximo aovo vai sendo blocado. Vai ter que sair o Anti-Mage que tomou muito dano. O TP rolando. FB lá no mid, mas aqui embaixo colou briga também. E eles conseguiram pegar o Artise. Conseguiram pegar o Artise, pararam o farm dele e deram. Só não deu FB pro Anti-Mage porque lá no meio o Bloodseeker se ferrou. Gostou do começo do jogo já, Luigi? Sim. E eu gostei do fato da tri da Hellraiser. Eles tinham que ter botado essa tri avançada, assim. Pra tirar a farm do Laikon. Senão é uma liberdade muito grande pro Laikon. Daí o Laikon e a jungle. E o Kuroka ia farmar demais, né? Foi muito bem aplicada essa tri avançada. E o FB, mas fora, algo a se destacar, né? Bloodseeker, mas... Você chegou a ver aí? Eu tava olhando lá embaixo. Não, eu também não perdi. Eu também tava olhando lá embaixo. Eu acho que ninguém pegou, cara. Tá todo mundo olhando a briga lá embaixo. Cara, é muito bom. É muito bom pra equipe da... Primeiro, eles não dão FB pro Anti-Mage. Que o Anti-Mage matou o Artista. Segundo, é o S4 no querido Amado Storm. Tem que respeitar. Dando FB ainda na Foninja, que já tá meadinho de volta. Foi forçado a usar o Pott. Agora vamos ver se vocês conseguem parar o Artista, né? Vê se vocês conseguem parar esse Anti-Mage no avançado. Aqui o... O Galbus falou lá no chat que o... Opa, pois eu falo. Foi startado o Garam, vai tentar sair. O Dridge já tá por ali, castigando o Artista. Então, por meio, o Stun vai pegar com o... Praticamente dano duplo, que dá o Zetaparejo. Mas a cova rasa foi sensacional. Chegou por ali o Nature's Praft pra dar aquela gancada. Já conseguiram finalizar o Visejo. O toque arrepiante dá praticamente dano duplo. Eles conseguiram castigar muito bem. Perderam mais um herói e ainda forçaram uma cova rasa. Tudo bem que a rotação do Nature's Praft foi usada. Mas ela é vantajosa porque o Gorek consegue a experiência e a assistência. Bom começo de jogo pra equipe da Hellraiser, Slewitt. Concorda? Concordo. Sobre o Triagro, sem o que comentar, foi muito boa. E a movimentação do Furno também foi... Boa, mas se bem que o Zai tá farmando muito naquele top. Muito. Zai trocando com agora o Nature's Praft. A troca é boa pro... Pro Zai, principalmente com o Weaver, né? Principalmente com o Weaver. Consegue se garantir de tranquilidade. Usa o salve. Deve dominar lane. E o Pug, que é o top last hit do jogo, com 21 creeps. Kurok sendo pego. Vai tentar sair. Já dá o slow no bleed. Mas agora chegou o Toque Arrepiante. Chegou o Centauros por ali pra atrapalhar. É dano demais pra cima do Kuro. E ele acabou caindo. O Toque Arrepiante tá fazendo a diferença nesse jogo. Quer dizer, nesse jogo não, mas nessa linha de baixo. Essa tripla tá batendo e castigando a Secret, basicamente pela tripla avançada com o Toque Arrepiante. A escolha de saída, enquanto isso a gente vê lá em cima o Pug solando. A gente vê não, a gente só vê o resto, né? O Pug lá em cima solando o Nature's Praft. Mas essa tripla aqui foi muito inteligente com essa escolha. Porque a Venge saiu de bota. E ela consegue tá sempre um passo à frente, literalmente, pra mandar o seu Stump. E quanto o Toque Arrepiante aéreo ao Artista. Mas esse Stump foi feliz não, porque o... O City Apparition não foi ousado bastante. Na verdade, ele não tinha o Toque Arrepiante. Mas isso que você falou. Luiz, lá em cima o Pug tá fazendo a festa. Tá, essa movimentação do Nature's Praft pode ter sido boa. Só que, em compensação, agora ele voltou pra Nene com 15 Lash Hits, a Pug com 30 e ela quase level 7, ele 5. Mas você acha que no geral a movimentação se pagou ou não? Não, né? O quê? Você acha que em geral, assim, observando em geral. Você acha que realmente a movimentação se pagou? Uma movimentação pra matar um suporte que ele pode fazer a Selva mais tarde por uma lane perdida não é muito bom, não. Ainda mais uma Pug vai tirar a Dagger em 9 minutos ou 10, 12, no máximo. Fazendo uma rotação pra cima do Magina mais cedo junto com o Storm. E outra coisa, gente, falando de finalização, a Pug não só finaliza os Crips, mas finaliza os Triantos também. É um dinheirinho a mais contando pra Pug. Tudo bem que isso dá uma finalização meio surreal, porque ele finalizou, por exemplo, 33, mas esses 33, os 5 foram triantos. Mas mesmo assim, tem que se notar. Lá embaixo tem briga. S4 vai tentar sair, consegue sair, consegue correr. Dridge vai tentar se negar pro Rochandra. Ele vira, começa a bater nos lobos. Enquanto a gente volta pra ver o Afonid sendo finalizado. Cova rasa em cima do Storm. Storm vai saindo pelo momento. Ótimo brotar. Pegou o Kuro. O Pug vai sair com o TP. Consegue correr. S4 vai tentar sair. S4 vai tentar correr. Ele tem DD, mas não tem mana. Vai encaixar um TP. E o TP é bom, porque manda ele pra casa. Resumo da batalha mostra pra gente a alteração um pouquinho maior aí pra equipe da Hellraiser. Mas o XP vai pra Secret. Quem levou o melhor nesse teamfight, na minha opinião, foi claro, a Hellraiser. Eles perderam o mid, mas levaram o carry de suporte. Luigi, o que você viu nessa teamfight que eu não vi? Não, eu acho que você viu tudo. Só a parte do Storm ter saído ali foi muito bom não ter morrido. Tá em último de patrimônio. Aí o Artista tá farmando, né? Farmando, farmando e matando. É. 3 barra 0 barra 2 com 33 last hits. Não foi finalizado. E todo mundo sabe o que acontece quando você deixa um anti-mage farmar, farmar, farmar. Ele acaba com o joguinho. O time da Hellraiser tá mostrando um datinho de qualidade também, né? Tá, tô mostrando uma datinha fina. É muito bom ver a tática de sair com essa tripla avançada e a Avenge de modo agressivo. Eles vão acabar com essa torre aqui de baixo. Acabando com essa torre, eles conseguem garantir o controle de mapa. Acabando com, controlando o mapa, eles conseguem parar o farm do Laika. Enquanto isso lá no top, o Puck já consegue finalizar o Nature's Profit. O Puck vai encaixar um TPE, mas não vai dar tempo pra ele sair vivo. O Bloodseeker acabou com a vida do Puck. E vou te falar que é melhor pra equipe da Hellraiser. O Bloodseeker se recupera no jogo, para o farm do Puck. Apesar de terem pego o Nature's Profit, o Bloodseeker precisava dessa killzinha. É, mas foi uma Puck e uma torre no bot, né? Pra Imagina. Sim. E não só isso, né? Imagina levar a torre. Imagina levar a torre. Não só o kill em cima da Puck. E pode ser a torre aqui de cima, porque eles vão começar a levar. E tem Nature's Profit pra isso. E tá lá. Nature's Profit chega e vão levar mais uma torre, pelo visto. A gente já coloca aquele Trentzinho de frente. Pra blocar quem vier, rotação do Pupp. Mas aí, ele não vai ser bastante pra parar. E tá lá. Mais uma torre no chão. Mais uma torre que a equipe da Hellraiser continua puxando. Só atualizando o resultado, pelo que falaram no chat, a bigoda venceu a equipe da Navi. O pessoal perde na V, na V, na V, na V, na V... Mas a Navi só tá perdendo. Triste história. Triste história. O Drid fica ali na linha do meio pra pegar nível 6, aproveitando que o Gorek tá na selva e o Bloodseeker, que é a atual mid, sai e vai pra linha do topo. Fica ali pegando a Experienciazinha o Drid pra pegar seu Ultimate mais rapidamente daquela farmada maioral pra pegar a urna. A equipe da... Luigi, a equipe da Team Secret tem que deixar o jogo mais lento. Eles não podem acelerar o jogo. Certo? É, eles tinham que matar essa Magina, acho que eles vão fazer isso. O Puppy aí já guardou, é uma arde agressiva ali. Eles querem pegar o Magina. E... O Magina fez o Vanguard? Hã? O Magina fez o Vanguard. Alguma explicação pra trocar com o Lycan, talvez? Não. Talvez. Pra não morrer por... Por... Muito pick-off com o Puckstorm. Nossa, acho que essa build foi muito boa. Eu não tinha imaginado isso. Gostou bastante do Vanguard, então? Gostei, gostei bastante. Vanguard, então? Tá, peraí. Ele vai fazer Carmejim. Oh, boy. Carmejim. Paro artes de Antimeji. Não, isso é novo. Isso é novo. Isso é muito novo, cara. Cadê aquele zonzinho do Toby? No one ever do that. No one... Cara, ninguém... Eu não lembro de um Antimeji nem no meu PUBG da Orkut com 50, velho. Que o Antimeji tenha feito Vanguard e ido pra Carmejim. Ninguém nunca fez isso no Dota. Não no Dota, mas competitivo. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. O Storm vem pra cima do... Ele já morreu, mas o Storm vai ser finalizado. Mas o Niu vem pra cima do Storm. O Storm vai tentar correr. Ele tem uma dica. Tu mete o TP e sai de boa. Lá em cima também saiu outro de TP. E a equipe Tahel Razers perde seu suporte. Não consegue pegar ninguém, pronto. O Puppet já dá a cova rasa mesmo. Vai tentar correr. Já manda o toque. O Artes não quer saber. Já começa por cima dele. Começa a castigar. Ele já não tem mana. Vai tentando dar o drible do Ronaldinho. Chegou o Natures próprio por ali. E aí, meu abraço pra você, pô. Meu abraço pro Dazzle. Bobeou. Dançou. E o Puppet deu uma cova rasa no maior estilo. Eu vou dar cova rasa agora. Porque se eu tomar um hit, eu fico sem mana. Mas, mas assim, o anti-mage não perdoa ele, né, Luigi? Não. Cara, eu gostei dessa build de meu guard. Não, é sensacional se parar pra pensar no que ela se propõe. Que é realmente defender. Garantir que o anti-mage... Ele simplesmente não morre pro Storm nem pra fuck, velho. É, o pessoal falando que a Crimson no Garena, o Garena meia existia. É verdade, né, cara? Mas eu tenho um exemplo de Urkut 1-50. Eu nunca... Um Puppet, sei lá, de 2K, eu acho que ninguém faz o Storm Guardian no anti-mage. Puppet de... Não se sintam triste Puppet de 2K. Sei lá, Puppet de 1K. 0K. Puppet de 500 VML. Ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. A equipe da Hellraiser agora vai se direcionando pra linha do meio. Eles vão puxar a linha do meio. Com o Puppet, essa composição fica fácil também, né? Fica tranquilo. E olha, o Puppet já chega por ali. Eles vão tentar defender. Não vão tentar defender nada. Glifa de verificação pra comprar tempo e só. Porque a torre vai cair. A equipe da Team Secret perde. Mais uma equipe da torre ali no meio. O Puppet chega por ali pra tentar dar aquele Denai Marotão, mas não conseguiu. Lá em cima, o Zai vai ser pego. Ele vai conseguir pra cima. Vai conseguir solar. Consegue solar o primeiro. Ele vai tentar finalizar o Nature's Profit. Nature's Profit manda ser ult. A troca vai rolando. O ult não bate. O Zai vai dar o Double Kill. É Double Kill do Zai. Mítico! Sensacional a jogada do Zai. Passa na cara de dois jogadores da Hellraiser. Double Kill pra ele. Que jogada incrível. O garotinho é mestre. Drill em perigo. Encaixa o TP. Vai sair. Vai sair. Consegue correr. Cara, o que foi essa jogada do Zai? Fala pra mim, Luiz. O Zai jogou muito bem. O Zai joga um Dota finíssimo. Finíssimo demais. O Dota é field? Mas ele também teve um pouco de sorte. Porque a ult do furo não bateu nele. Mas eu não ia usar... Não pode falar. O Shift. Ela não ia nem usar. Ela usou na hora do ult, né? Ela foi maluco. Eu tô lagadaço aqui. É normal. O servidor é servidor chinês, cara. Tranquilo. É normal dar uns lagzinhos. E por aí vai. E olha só onde vai o S4. Olha onde vai o S4. Mas a gente tá por aí junto com o Arts. Vai conseguir finalizar o Drill de Stick. Chega. Mas olha o Zai novamente. Consegue pegar o primeiro. Arts vai tentar correr atrás do Storm. Toma o ult. Toma o segundo ult. Vem a cova rasa. Ele vai virar. Vai tentar bater. Vai andando aproveitando que tem aí o... Como sair vivo. Mas acabou. E já era. O Bloodseeker consegue pedir isso. Bloodseeker de Cota de Lâmina. Vai pra cima do Puppen. Abraço pro Puppen também. Foi finalizado. Zai vai tentar sair do outro lado. O Kuro vai tentando sair pela sua própria selva. Ele volta. A gente tem o Família. A equipe da Real Razers para de gankar. Mas eles assim conseguem levar dois heróis. E dois heróis importantes da equipe da Team Secret. E tem mais ainda. Gorek pode ser o alvo. O Zai tem ult. Tem daga. Tem tudo. E só vai. Ult do Puppen pra cima do Gorek. Dirigita por ali. Vai tentar parar isso. A troca é na hora do stun do Grid. O Grid perde seu stun. O ult do Ai vai passar em branco. Mesmo assim ele volta. Ele volta pro ult do Ai pegar no Zai. Só que ele agora tá em perigo. O Kuro tá por ali. Veige vai ser finalizado. Anti-Mage já acaba com o Puck. E o Anti-Mage volta e vai ser obrigado a correr. Ult do Artise. Vamos tentar pegar o Anti-Mage. Ele tenta se... Tenta blocar com os lobos. Mas não consegue. A Poligia entra lá no meio da porrada. Mas entra de forma errada. É finalizado a equipe da Secret. Ganha uma Team Fight. Na molezinha. Com erros da equipe da Real Razer. 1.300 de ouro a mais. Para a equipe da Team Secret. E menos 700 para a equipe da Real Razer. O que você achou da Team Fight, Lich? Ah, é... Talvez o benefício para a Team Secret. A Team da Real Razer não podia estar forçando desse jeito. Eles já estavam na vantagem. Eles já estavam na vantagem. Só que eles forçaram demais. Um dive muito estranho. Aí o time da Team Secret tinha o controle de mapa da própria Django. Ele conseguiu antecipar eles. E esse imagina eu ia falar da Vanguard. A Vanguard pode ter sido um item bom. Mas o problema vai ser a progressão de itens desse cara. Ah, bom. Com a Vanguard... A progressão de itens não vai ser tão boa, não. O básico... Vamos pensar bem básico. O básico do Anti-Mage é BF e Vlad. Para ele conseguir farmar rápido a selva. E ter uma regeneração. A regeneração com a proteção do Carmoezinha vai ter fácil. Mas o dano para fazer a selva e o dano para fazer Crips ele não vai ter. O bom disso é que ele pode brigar cedo. Coisa que o Anti-Mage normal não faz. Lá em cima o Zai vai finalizar mais uma vez o Anti-Mage. O Anti-Mage, não, desculpe. O Acid Apparition. Vão tentar parar o TP. Mandam a ult. O Zai nem liga. Dá o TP e volta embora. Luiz, o Lycan já tem aí a sua Vlad. E também tem o seu medalhão. O Artizy conseguiu se recuperar na selva do early game fraco dele, né? É, ele se recuperou muito. Com o CNS, a gente já não sei como. Esse cara se recuperou muito, muito, muito. Consegue se recuperar e o Rocher pode ser o próximo alvo. Talvez. Ele já faz só tranquilidade, né? Enquanto isso, a gente vê mais uma vez o Zai finalizando lá em cima. O alvo foi o Nature's Prophet. O Zai tá 8 barra 1, senhores. 8 barra 1. Se bem que esse espaço que o Zai tá dando dá pra ele fazer o Rocher sossegado. Se bem que o que que eu não entendi o que você falou? O espaço que o Zai está abrindo pra Team Secret dá pra ele fazer o Rocher sossegado. Olha lá, eles estão indo já. Sim. Falar em espaço e falta de espaço, eu não gostei do Bloodseeker não até agora. 3 barra 4, jogo bem apagado da Foringe. Na minha opinião é um jogo bem apagado. Vão pegar o Zai, pararam o ult dele. Ih, Zai! Vai dar ruim pra você, meu amigo. Não vai conseguir sair. E o frag dele e simplesmente a fama de batível fica para o Anti-Mage. É o Anti-Mage pegando mais farm e pegando o herói que com certeza ele queria pegar. Enquanto o Lycan feca com a Aegis. Boa, bom pick-off, né, Luigi? Sim, mas eles trocaram por um Rocher. Só que o Zai, ele conseguia fugir ali, mas brincou com a sorte. É, brincou com a sorte e foi punido. A equipe da Team Secret perde o Zai pro que é heredito inimigo. Mas eles vão agora tentar puxar linha de baixo. A equipe da Real Resist, pelo visto, vai defender. A equipe da Real Resist consegue negar a torre com um bom trabalho aí de glifo, de fortificação e movimentação de equipe. Gostei bastante. E eles conseguem negar essa torre. Cara, até o Kurok já conseguiu recuperar o jogo. Ele tá quase de Ganins. Falta só o item de agilidade pra Ganin dele. E ele já tem 400 de ouro e ele farma fácil com os Familiars. Lá em cima, Nature's Profit foi pra cima do Puck, mas o Puck foi correndo. Saiu louco. Storm pode pegar o Nature's Profit. O Nature's Profit tá avançado, mas já é visto pelo ult do Bloodseeker. Ele sai na ult. A ult não dá dano no... Nele, então ele consegue sair. Ele sai. Dá TP. Volta pra casa. Tranquilo, sereno. Falou, valeu. O pessoal falando da Vlad pro Magina, que ela não é necessária. Cara, ela é necessária. Você quer falar sobre o Luigi? O que? A Vlad pra Magina? A Vlad pra Magina depois da BF. Depende do jogo. Aqui é assim, ó. Minha visão é a visão que o Tali me passou, por sinal. O... O Magina faz a... O Magina faz a BF. Ela dá uma generação e dá um dano. Você faz a... E você consegue fazer a selva com ela. Só que você fazendo a Vlad, que é um item barato e te dá a aura, você consegue fazer a selva rapidamente. Não pelo item Vanguard. Mas pelo poder que ele te dá de progressão de item. Você consegue farmar o dobro com a Vanguard do que você conseguiria somente com a BF. Por um item que vai de 2 mil de ouro. É basicamente essa a ideia da Vlad. E ela é necessária. E eu vi os heróis, o pessoal competitivo fazendo, e não entendi o porquê. Depois que me passaram isso. Aqui, ó. O cara faz. E faz depois a Vlad pra que ela tenha regeneração. Se você não conhecia isso, se você não fazia essa Vlad pro Anti-Mage, eu acho que é hora de mudar ou... Sei lá. Bom, briga rolando. Godin sendo startado. Sephora tá lá no meio. Laika já consegue finalizar. Venge, o Dezo consegue finalizar no City Apparition. O Artizy consegue sair numa cova rasa mítica, mas ele tá lá com 10 pontos de vida. Arts vai brincar e vai finalizar ele. Arts? Arts? Não! Ele é silenciado. É pego peluche. Vai tentar sair. Não tirou a Aegis. Agora caiu a Aegis, mas olha só o Anti-Mage vai sair. Não! É morto! Agora que vai tentar correr, mas nada feito. E a equipe da Team Secret faz um Team Wipe na Hellraiser. Consegue um Team Wipe na Hellraiser. A equipe da Secret com uma Team Fight muito boa e um start muito bom. Comenta sobre o Team Fight. O que você viu que eu não vi, Luigi? Não, você comentou tudo. É a parte da... É, sinceramente, acho que o jogo já acabou. Já a Team Secret conseguiu botar muito, muito no jogo. Muito, muito, muito. O Artizy tá enorme, enorme. A Puck tá... E eu falei, mas a gente não consegue progredir os itens dele. Aham. Não guarde aí. E eu acho que a Crimson Guard, na real, agora. Não foi boa não pra esse jogo. O Artizy toma o ult do Blood Secret. O Dridge tava seguindo ele e o Artizy vai ser finalizado. Só que agora é que entrou lá no meio e foi deletado em seguida. A Foninji vai tentar pegar o Zai, mas o Zai consegue brincar, consegue sair. Pegaram o Guerreiro da Equipe Inimiga. Pegaram, perderam o Nature's Profit em seguida. Mas foram os quatro heróis lá pra cima e não conseguem dar spawn, não tem lockdown. Não tem como parar a equipe da Secret. Tem pouco de Zable também. Ah, o pique da equipe da Hellraiser. Mas muito pouco de Zable. Foi o que eu falei, só o Stana vende pra conseguir segurar e imagina bater muito pouco. E o time da Secret tem uma mobilidade enorme. É Storm, é Puck. É a cova rasa, é o Croc segurando com os passarinhos, o familiar. Nossa, é um controle sinistro da Team Secret perto da Hellraiser com uma vende. É, e realmente essa carmesinha parece que a tática de colocar o Arts pra brigar não deu certo, né? Se você deixou o Arts farmando... Por mais que ele fosse pra tripla avançada. Se você deixou o Arts farmando, 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 recuado, por mais que tivesse perdido as torres, teriam já dotado uma postura um pouco mais defensiva. E o Arts teria um ou outro item a mais. O pessoal ainda tá falando da Vlad, pessoal. Da Vlad, eu fui perguntar, cara, pro Tali. Quem conhece o Tali, que opine se a... Se o que ele me falou tá certo ou errado. A Vlad ser situacional, eu não acho que é situacional não. Então, o BF é core. A BF é core pro... É core e você vai ver sempre nos... No... Nos anti-mages. E no competitivo... No competitivo, o pessoal sempre vai pra Vlad depois da BF. Se vão pra tática da BF, vão pra tática da BF e Vlad. Só faltava agora um Statsman pra ver isso, com certeza. Os Stats falarem em Stats. Vão pra cima do anti-mage. Ele é puxado, vai tentar correr, mas é silenciado, vai conseguir brincar a tempo, vai conseguir sair a tempo, troca a utilizada, ele sai pra um lado, sai pro outro, consegue correr. É forte, o multi do A e é deletado. Mas quem também vai pra fita é a Venge. O próximo alvo vai ser por aqui, o Bloodseeker, que vai tentar correr. É jogado pra cima. Tem já os famílias esperando. Nossa, é da Gull na cara, junto com o dano do Visege. Não tem como sair vivo. O pessoal da equipe da Hellasers já está perdido no jogo. A Secret tem toda a vantagem. Resumo de batalha. Mais de 1k de dinheiro pra Secret e menos de 160 de ouro pra Hellasers. Diferença de ouro, Secret com 12 mil diferença de experiência, a equipe da Hellasers tem 15 mil a menos. E agora, a equipe da Secret vai levar a linha do topo. A equipe da Hellasers não para mais o push da Secret, né, Luigi? Não. Não. Era... Nossa. É... O Bloodseeker já está muito atrás do jogo. O Kurote tem mais farm que ele já. Isso é muito ruim pra T-Ren-Raisers. Ele era um herói que tinha que fazer a frente. Eu imagino chegar por trás e... Consegui bater, ultar, etc. Mas... Nossa! O Artis tomou um outplay agora, cara. O Artis tomou um outplay que ele está perdido até agora. Está perdido até agora. E não vai conseguir finalizar o Familiar. O Familiar vai saindo vivo. Não, foi finalizado. Não, não. Mas ele tomou um outplay agora, cara. Você chegou a ver? Eu vi, eu vi. Nossa! Ele tomou um outplay... Ele brincou e tomou um stun na cara. Passa ali na cara. Nossa! Que outplay, cara. Que outplay. Portanto, esse é o último jogo do dia? Não. Tem mais um ainda, cara. Tem mais um ainda pela DAC. Lembrando que esse é o primeiro dia somente da fase de grupos do TI chinês. Da... Que você acompanha todo na Nomad TV. Amanhã... Quer dizer... No caso, hoje já, né? No dia de hoje... A partir das duas da manhã, continua o dia dois do TI chinês. Então, você está convidado a acompanhar. É, meu amigo. Vai ficar com a Nomad e a madrugada inteira a partir das duas da manhã. E vai até quatro, cinco da tarde. Smoke utilizado pela equipe da Team Secret. Vamos ver qual vai ser a direção que eles vão seguir. A gente já vê os Famílias por ali. O Kuro com uma gema. Eles vão para o Rochã. O Rochã vai nascer em cerca de um minuto e alguma coisinha. Enquanto esse Artizy vai guardar e aproveitar isso. Eles não querem pegar heróis, pelo visto. Eles querem dominar essa parte do Rochã do mapa. Vamos ver se eles conseguem. Luigi, alguma curiosidade do jogo? Manda a barra. Nada demais. Porque o Laika lutou. Pronto, você vai, meu filho. É para pegar o City Aparition. A troca é enrolada. Mas ele não liga. Só manda o Necro e só vai. Estumam os Necros. Mesmo assim, ele vai para cima. O Gordon consegue finalizar. Enquanto aqui atrás a gente já vê o Artizy parado. Mas, assim, a gente já pega o primeiro. O que Kurok fez? Ele simplesmente... O Bloodseeker e o Maginatelaram e ele cancelou os dois. Boa. 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 Cancelado. Artizy, mal posicionado. Silenciado. O Stormy chega por ali. Já começa a cortar as árvores. Artizy ganha a cova rasa. Vai tentar sair. Olha esses passarinhos! Olha esses passarinhos! Mas o Ascente Beige consegue finalizar o Laika. Consegue pegar o primeiro herói. Vão na perseguição. Consegue agora pegar o Dezo. O Kurok é o próximo alvo. Ele tenta voltar. Tenta dar slow. Não vai conseguir sair vivo dessa, pelo visto. Se esconde no cantinho. Enquanto o Sela atrás, dentro do Sproft, consegue finalizar o Stormy. Vão pegar também o Beseje. O Pukk entra lá no meio. É o único que está vivo. Se o Pukk for finalizado, vai ser Team Wipe. O Pukk volta. É jogado na Eus. Ele troca de fase. Consegue usar e vai tentar sair. Vai ser silenciado. E a equipe da Hellraiser consegue um Team Wipe na equipe da Team Secret. Comentários do vídeo. Jogada da Eurisers. O passarinho do Kurok também jogou. Pegou muito esse maluco. E o time da Eurisers deu a volta por cima. Foi muito bem jogada esse Team Wipe. O Artista também estava meio louco. Ele foi sozinho ali. Deu o S4 para tentar salvar ele. Acabou a mana dele. Não, acho que foi meio que uma entregada essa jogada. The Trolls, né? Tá certo. É uma leve entregada. Tipo, ah, tá muito fácil. Mandar em vai esses caras e... Não foi bem assim. Porque eu mesmo olhando o mapa e o modo de jogo, eu vi eles mandarem aquela smoke para dominar o mapa e dominar o Rochã. E não ir para a briga. O Artista deu um dive e mandou os necros dele lá na Casa do Chapéu. Ele só mandou os necros porque o Lycan lutou ele. Mas ele foi muito longe. O Lycan não é o Blood. Isso, o Blood lutou ele. O Blood lutou ele. O Blood lutou ele e ele teve que ficar parado, mas assim o Neko conseguiu finalizar o suporte. Só que ele voltou realmente, como você falou, e não tinha muita explicação. A City Apparition já tem... Deixa eu ver para onde você vai, meu filho. É, o Ancety Apparition já tem seu H-Nin. E vai ter item nível 2 já na sua ult. Esse ult do Ancety Apparition vai começar a incomodar a Secret com toda certeza. É, foi uma vantagem de experiência de 10k e de Gol de 5k, hein? É bastante coisa. Pois é, a experiência já foi para... Já passou de 15 mil para a equipe da Secret e agora está em 5 mil. A de ouro já passou de 15 mil e agora tem menos de 10 mil. A equipe da Rehers conseguiu uma boa briga. Conseguiu uma boa briga mesmo. Storm tirou agora sua BKB. O Puck já tem seu Dagoon nível 5. Além do E.U.S. Opa, ult do Puck falar nisso. É para pegar quem? É para pegar o Nature's Profit. Dagoon no Nature's Profit, abraço. Um abraço o Puck consegue finalizar. Nossa, você viu o dano que deu ao Dagoon nível 5? Não conseguiu fazer muito o offlane da equipe da Rehers. BKB do Storm chegando. A gente viu o Korok como uma pedra de ímpeto. O visejo do Korok está rico também, hein? Cara, ele está quase com mais farm que o Storm. Esse Korok é um absurdo jogando com esse boneco. É, ele em Patrimônio Líquido, ele está bem próximo do Storm. Então, bem próximo do Storm, passou o Bloodseeker. Tipo, ele zerou os mids do jogo. Enquanto a gente vê uma Smoke da Hellraiser. Smoke da Hellraiser rolando. Vamos ver qual vai ser o objetivo dessa Smoke. Eles podem encontrar o Zypore aqui. Eles vão para a selva inimiga ou vão. Sabe se vão ou se ficam, se ficam ou se vão. Vamos ver qual vai ser a escolha. Esse jogo do Bloodseeker não está tendo muito impacto no jogo ou eu não estou vendo bem? Ah, ele está tendo sim. Está sim. No ult. Quem ele ulta, geralmente morre. Por causa que a T-Secret tem o time para proteger. Mas o time da Razer tem o ult do Natrius. Eles entram com tudo em cima do Skyrim, entendeu? Ele dá ult, usa o Sarniss e vão para cima. O ult do Natrius, o ult do AA, a aura da Venge. Está causando um impacto bem grande no jogo, sim. Entendo. O pessoal dando risada que você falou. Ainda mais quando... Pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar não, pode falar. O pessoal deu risada do boneco, cara. Quem nunca falou boneco, velho? Quem nunca falou boneco para zoar? Enfim, olha só. O Arts vai encontrar. Beleza, a gente falou do Anti-Mage. Que a proteção de Kermisin não foi um item que a gente vê muito. Eu gostei do item. Eu gostei da Vanguard. Da proteção de Kermisin eu achei um pouco demais. Mas beleza. Mas ele está progredido em item. Se a equipe da Team Secret perder mais duas teamfights, acabou o jogo. Porque daí esse Anti-Mage vai virar um monstrinho. Mesmo com a redução de armor que ele vai ter. Mesmo com o bônus já na mão do Korok e Coragem de Combate. Tem que ficar ligeiro com o Anti-Mage. Ah, eu acho que se perder duas teamfights... Não é também assim, acabou o jogo, mas... Não, acabou o jogo, mas aí já vira, entendeu? O time da Secret tem um push nojento. Tem uma teamfights nojenta. Tem pick-off absurdo. Entendeu? Só o único que não vai não morrer no pick-off é o Magin. O certo é o time da Rarys ir para cima, aproveitar essa Aedes. Não imagina tentar fazer alguma coisa aí. Abrir um espaço, olha lá. Enquanto isso, o time da Secret está expletando o top lá. Olha que nojeira. Sim, já é o Necro 3. A Artista com o Necro 3 vai tentar fazer alguma coisa no top. Já conseguiu levar a torre, vai conseguir levar a barraca. Já começa a clicar as barracas e a barraca vai cair. A barraca vai cair. Ele manda um TP e vaza na boa. Barraca já era e a equipe da Rarysers não responde a tempo. Simples. É o que eu falei, é muito nojento esse push do time da Secret. O time da Rarysers bobear ou ganhar do last fight não significa que seja um VG, mas é uma grande probabilidade. O time vai para cima do Zai, vai para cima do Puck dele e força o Puck a sair. O time fica por aqui. Agora a equipe da T-Secret faz um bom objetivo do jogo. Consegue levar essa barraca de forma até meio retidoto. De forma uma marotaça. E nem foi eles que forçaram a briga. A Hellraiser forçou a briga do outro lado. Se for falar em Nekro, também tem Nekro 3 para a equipe da Hellraiser. A gente vê o Nature's Profit fazendo Nekro 3. E um Abissal, não imagino agora. Abissal Blade, não imagino. Ok. Eu acho que ele vai em uma BKB agora. Eu, eu. Ou uma Butterfly. Hum, entre BKB e Butterfly. O que você acha, Mort? BKB, né? Acho que BKB. Não. Se bem que a BKB vai dar durabilidade que ele quer, mas ele já tem essa durabilidade com a Carmezinha. Tudo bem que ele pode ser deletado se todo mundo bater nele, mas não é algo que acontece em uma teamfight. Nossa, olha o que eles fizeram no top. Eles não acharam a X por muito, 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 meu Deus. Olha o fog. Olha o fog. Que azar, hein? Que azarão, hein? E ainda conseguiu mostrar o fog pro pessoal. Cara, que azar. Storm. Jesus foi lá na casa do Chapéu pra buscar o Ancient Apparition. O Ancient Apparition não foi finalizado. BKB agora do S4. Eles voltam, já começam a curar. O S4 vai trocando com o Blood. O S4 vai saindo. Enquanto isso, o Lackage consegue finalizar a Venge. E o Madagun na cara do Bloodseeker. O Visejo conseguiu finalizar ele. O Tidual vai passar, não vai pegar ninguém. O Puck quer fazer o próximo alvo. Consegue porque joga o City pra cima bem na hora que ele deu o TP. Em alguns cliques. E consegue também finalizar o Ancient Apparition sem nenhum problema. São três por nada a troca pra equipe da Team Secret. Sem esforço nenhum da Team Secret. Eles só forçaram um brigue. E olha só. Pode ser o quarto kill. Sério, isso é utilizado. Mas é Storm e Puck contra o Nature's Profit. O Nature's Profit não tem como sair vivo. A equipe da Hellraiser perde quatro heróis. E não leva nada pra casa. É, Luigi. O jogo que tava com um momentinho pra Hellraiser. Volta tudo pra... Pra... Olha lá, é só por causa do Retidoto. Pra Team Secret. Alliance, ué? Eu falei Alliance por causa do Retidoto. Saudades. Saudades de quando Alliance jogava pra vencer. Saudades. Enfim. EG consegue mais uma vitória. Nossa, o Zay... O Zay tá jogando muito nessa Puck, Morton. Sim. Nossa, destruindo. Eu não sabia que ele jogava tanto, tanto com esse boneco. Eu sabia que o S4 jogava muito com essa fadinha dragão. Mas o Zay eu não conhecia nunca. Tá destruindo o jogo. Ele é um monstro de suporte. Eu sabia. Mas... De offlane e... Cara, que mais de game sinistro que esse. E olha só, a briga vai rolar. Eles vão pegar o Drill ao alvo. Vão conseguir puxar. BKB é utilizada. Vão tentar finalizar. Conseguem finalizar. Conseguem pegar o City Apparition. A Venge foi pro saco. E o Bloodseeker foi pras Tevas. O último é o Team Mage. O Team Mage vai tentar correr. Mas nada a frente.